Contos populares russos de Alfredo Apel, voz Iba Mendes A mulher que adivinha, era uma vez uma velha aldeã que tinha um filho ainda pequeno demais para trabalhar nos campos, chegaram a ponto de não terem nada que comer, então a velha pôs-se a pensar nos meios de arranjar pão e disse para o filho, vai ver se alguém tem cavalos, depois amarra-os a um arbusto e dá-lhes feno e em seguida desamarra-os, leva-os para o campo e larga-os. O rapaz fez o que a mãe lhe mandou, ora a respeito da velha dizia-se que adivinhava, os donos dos cavalos procuraram-nos por muito tempo, mas não foram capazes de os encontrar e disseram, que havemos de fazer, é preciso ir à busca de um feiticeiro e dá-lhe o que nos pedir, para nos dizer onde estão os cavalos. Então lembraram-os, cidade vinha e disseram, e se fôssemos ter com ela e lhe pedíssemos que deitasse cartas, talvez soubesse dizer-nos alguma coisa a respeito dos cavalos. Dito e feito, foram à casa da velha e disseram, tiazinha, disseram-nos que vós-me-ser sabia deitar cartas, perdemos os nossos cavalos, veja se sabe dizer-nos onde estão. A velha disse-lhes, não posso, não tenho forças para isso, dizem eles. Veja lá, tiazinha, se nos deita cartas, olhe que não é de graça, havemos de lhe pagar o seu trabalho. Então ela deitou cartas tossindo e disse, os vossos cavalos estão amarrados a um arbusto em tal parte. Os donos dos cavalos ficaram muito contentes e pagaram a velha, em seguida foram em busca dos cavalos. Quando chegaram ao tal arbusto, já não encontraram os cavalos, mas conheceram o sítio onde tinham estado amarrados por causa de uma corda de um freio que encontraram no arbusto e do montão de feno que ali tinha ficado. E como não achassem os cavalos, resolveram ir outra vez ter com a velha para ver se adivinhava onde estavam os animais. Quando chegaram à casa da velha, estava deitada em cima do forno a lamentasse e a queixasse como se estivesse doente. Puseram-se a pedir-lhe que tornasse a deitar-lhes cartas. Desta vez ela também fingiu que não queria para ver se lhe davam mais dinheiro. Eles prometeram recompensá-la bem num caso de encontrarem os cavalos. Então a velha desceu do forno queixando-se e tossindo e tornou a deitar cartas, depois pensou e disse, e de procurá-los em tal e tal campo e a vez de os encontrar. Os donos dos cavalos pagaram-lhe generosamente o trabalho e foram em busca dos cavalos. Quando chegaram ao tal campo, encontraram realmente os cavalos e levaram-nos para casa. Então espalhou-se uma grande fama acerca da velha. Dizia-se que adivinhava tudo. A fama da velha chegou aos ouvidos de um fidalgo, em cuja casa tinha desaparecido um cofre cheio de dinheiro. O fidalgo mandou dois criados com uma carruagem à casa da velha para levarem sem falta a casa dele, mesmo que ela estivesse muito doente. Um dos criados chamava-se Carneiro e o outro Antônio, e eram eles que tinham roubado o dinheiro ao fidalgo. Chegaram à casa da velha e meteram-na na carruagem quase à força. No caminho, a velha começou a queixar-se e a suspirar, murmurando consigo. Ai de mim, se não fosse o dinheiro e o demônio, não andava eu de trem e não ia como adivinha a casa do fidalgo para me meter numa camisa de onze varas. Ai, ai, isto está mal. O Carneiro escutou e disse para o Antônio. Ouves, Antônio, a velha está a murmurar qualquer coisa a nosso respeito. Parece que isto está mal. O Antônio disse-lhe. Por que que te assustaste tanto? Talvez penses assim pelo medo que tens. Mas o Carneiro respondeu-lhe, escuta tu, olha, lá está ela outra vez a murmurar. Ora, como a velha ia aflita e também estava receosa do seu destino, tornou daí a pouco a murmurar. Ai de mim, se não fosse o dinheiro e o demônio, não havia nada disto. Puseram-se ambos à escuta e ficaram muito assustados e disseram. É preciso pedir a velha que não diga nada ao patrão, pois ela está sempre a dizer. Se não fosse o Carneiro e o Antônio, não havia nada disto. Depois começaram a pedir a velha. Ó, tiazinha, não queira ser causa da nossa desgraça que a vemos e lhe agradecer. Não ganha nada em dizer tudo ao patrão, só nos desgraçará. Ora, a velha não era tola e percebeu logo tudo, sentindo-se ao mesmo tempo muito aliviada. Depois perguntou-lhes, onde foi que vocês puseram tudo isso? Eles disseram a chorar. Ó, tiazinha, foi o demônio que nos tentou para cometermos semelhante pecado. A velha tornou a perguntar, mas quem é feito dele? Eles disseram. Escondêmo-lo no moinho. Depois combinaram com um avião de um entregar e chegaram à casa do Fidalgo. Quando o Fidalgo via a velha, ficou muito contente, andou com ela nos braços e deu-lhe de comer e beber do bom e do melhor. E quando já estava farta, ele pediu-lhe que deitasse cartas para ver onde estava o dinheiro, dizendo. Ó, tiazinha, faça de conta que está em sua casa. Ponha-se à vontade e se descobrir quem me roubou o dinheiro, dou-lhe tudo quanto quiser. Então a velha deitou cartas e ficou a olhar para elas por muito tempo, murmurando. Finalmente disse. Olha, o que perdeu está no moinho. Assim que o Fidalgo ouviu isto, mandou logo o carneiro e o Antônio buscar o dinheiro, pois não sabia que eles o tinham roubado. Foram buscar o dinheiro e trouxeram-no ao Fidalgo. Quando este viu o seu dinheiro, ficou tão contente que nem sequer o contou e deu logo à velha cem rublos e mais coisas, prometendo-lhe nunca abandonar pelo serviço que ela lhe tinha prestado. Depois deu-lhe do bom e do melhor e mandou-a de carruagem para casa. No caminho, o carneiro e o Antônio agradeceram à velha não ter dito nada ao patrão, embora soubesse tudo, e também lhe deram o dinheiro. Desde então, a velha ainda ficou mais conhecida e não lhe faltou nada, pois viveu em companhia do seu filho. O adivinhão era uma vez um campônio, pobre e manhoso, chamado Besouro. Um dia roubou a uma velha uma peça de pano e escondeu-a num montão de palha. Depois começou a gabar-se que sabia adivinhar. A velha foi ter com ele e pediu-lhe que adivinhasse onde estava a peça de pano. O campônio perguntou-lhe, o que é que me dá pelo meu trabalho? A velha disse, dou-lhe um quilo de farinha e uma rátel de manteiga. O campônio disse, está bem. Depois pôs-se adivinhar e disse-lhe onde o pano estava escondido. Daí há dias roubaram um cavalo a um fidalgo. Foi ainda o campônio que o roubou e levou para uma floresta, amarrando-o a uma árvore. O fidalgo mandou chamar o campônio que se pôs adivinhar e disse, e de depressa que o cavalo está na floresta amarrado a uma árvore. Trouxeram o cavalo da floresta. O fidalgo deu cem rublos ao adivinhão e a fama deste espalhou-se por todo o reino. Nisto desapareceu um precioso anel do rei. Fartaram-se de o procurar, mas não o encontraram. Ora o rei mandou chamar o adivinhão a toda pressa. Pegaram nele, meteram-no numa carroça e levaram-no à presença do rei. O rei disse, bom dia tiozinho. Ora, deite-me cartas. Se adivinhar, dou-lhe dinheiro e se não adivinhar, corto-lhe a cabeça. O rei mandou imediatamente o adivinhão para um quarto especial, dizendo, deixo-o deitar cartas toda à noite. Para a resposta está pronta pela manhã. O adivinhão estava sentado naquele quarto a pensar, mas que resposta é de eu dar ao rei? Deixo-me estar aqui até meia-noite e depois safo-me. E há de ser quando o terceiro galo cantar. Ora, o anel do rei tinha sido roubado por três homens da corte, o lacaio, o cocheiro e o cozinheiro. Estando esses três a conversar, disseram entre si, se este adivinhão nos descobre, temos a morte certa. Vamos escutar a porta. Se ele não disser nada, também nos havemos de calar. Mas se souber que fomos nós, não temos mais remédio sem não pedir-lhe que não diga nada ao rei. O lacaio foi pôr-se à escuta. De repente, cantou o galo e o campônio disse, graças a Deus, um já canta. Agora espero mais dois. O lacaio ficou muito assustado, foi ter com os companheiros e disse-lhes, ai amigos, ele conheceu-me. Mal cheguei à porta, gritou logo, um já canta, agora espero mais dois. O cocheiro disse, agora vou eu. Pôr-se à escuta, cantou o segundo galo e o campônio disse, já canta o segundo, agora espero mais um. O cocheiro disse para os companheiros, isto vai mal, pois também me conheceu a mim. Diz o cozinheiro, se também me conhecer a mim, não temos outro remédio sem não irmos ter com ele e pedimos-lhe que não diga nada ao rei. O cozinheiro foi pôr-se à escuta. Nisto cantou o terceiro galo e o campônio benzeu se dizendo, graças a Deus, já canta o terceiro. Ao proferir estas palavras, correu à porta para se safar, mas os ladrões foram-lhe ao encontro, caíram-lhe aos pés e pediram-lhe muito, dizendo, não diga nada ao rei, tiozinho, tome lá o anel. O adivinhão disse, está bem, estão perdoados. O adivinhão levantou uma tábua do sobrado e deitou o anel por baixo. No dia seguinte, o rei perguntou ao campônio, que tal, tiozinho? O campônio respondeu, já sei, o anel de vossa majestade caiu no chão e ficou debaixo desta tábua. Levantaram a tábua e encontraram o anel. O rei recompensou generosamente o adivinhão, dando-lhe dinheiro e mandou dar-lhe de comer e beber até mais não. Em seguida foi passear no jardim, apanhou um besouro e voltou ao adivinhão, dizendo, ora, se é adivinhão, adivinhe lá o que tenho fechado nesta mão. O campônio assustou-se e pôs-se a dizer consigo, ai, besouro, agora é que o rei te tem nas mãos. O rei disse, isso mesmo, adivinhaste? E deu-lhe mais dinheiro, deixando-o voltar para casa com todas as honras. A árvore que canta e a ave que fala? Era uma vez um rei, muito curioso, que andava a escutar as janelas e um negociante que tinha três filhas. Estando um dia a falar com o pai, disse uma delas, o que eu queria era casar com o despenseiro do rei. Outra disse, eu o que queria era casar com o criado do rei. E a terceira disse, pois o que eu queria era casar com o próprio rei, porque ele havia de dar dois filhos e uma filha. O rei ouviu toda essa conversa e, passado o tempo, fez-lhes a vontade. A mais velha casou com o despenseiro, a do meio casou com o criado do rei e a mais nova casou com o próprio rei. O rei vivia bem com a esposa e esta daí a pouco achava-se grávida. Quando o parto se aproximou, o rei quis mandar chamar uma parteira, mas as irmãs disseram à rainha, que necessidade há de chamar alguém? Nós também podemos servir-te de parteira. Quando a rainha teve o filho, as irmãs disseram ao rei que a mulher dele tinha dado à luz um cachorro, meteram o recém-nascido numa caixa e deitaram-no no tanque da quinta real. O rei ficou muito zangado com a esposa e queria mandá-la fuzilar, mas alguns reis estrangeiros que lá estavam dissuadiram-no disso, dizendo-lhe que da primeira vez era preciso perdoar. O rei perdoou-lhe, esperando outra ocasião. Daí, a um ano, a rainha teve outro filho. As irmãs dela disseram ao rei que a esposa tinha dado à luz um gatinho. O rei ficou ainda mais zangado com a mulher e queria matá-la, mas também desta vez conseguiram que ele perdoasse. As irmãs deitaram igualmente o segundo filho no tanque, dentro de uma caixa. Passado o tempo, a rainha ficou outra vez grávida e teve uma linda menina. As irmãs tornaram a dizer ao rei que a esposa tinha tido não sei o quê. O rei ficou furioso e queria enforcar a mulher, mas alguns reis de outras terras disseram-lhe, é melhor mandar fazer uma capelinha ao pé da igreja e pôr a mulher lá dentro para lhe cuspire na cara todos que forem à missa. O rei assim fez, mas o povo, em vez de lhe cuspir na cara, levava-lhe pão fino e pastéis. Ora, o jardineiro do rei que achou os filhos da rainha no tanque, levou-os para casa e criou-os. Os filhos do rei cresceram rapidamente e eram bonitos que se não imagina. Um dia pediram ao jardineiro que lhes deixasse fazer uma casa fora da cidade. O jardineiro deu-lhe licença e eles fizeram uma grande e bela casa e viviam bem. Os irmãos gostavam de caçar as lebres. Uma vez foram à caça e a irmã ficou sozinha em casa. Vem à casa dela uma velhinha e diz-lhe, Tendes uma bela casa, mas faltam-vos três coisas. A princesa perguntou à velhinha, O que é que nos falta? Parece que temos tudo. A velhinha disse, O que vos falta é uma ave que fale, uma árvore que cante e água da vida. Quando os irmãos voltaram da caça, a irmã foi-lhes ao encontro e disse, Temos tudo, meus irmãos, só nos faltam três coisas. Os irmãos perguntaram, Então, o que é que nos falta? Diz ela, Falta-nos uma ave que fale, uma árvore que cante e água da vida. O irmão mais velho disse, Irmãzinha, deita minha bênção que eu vou arranjar essas maravilhas. E se eu morrer ou se me matarem, a vez de sabê-lo por um sinal que vos deixo. Vou espetar uma faca na parede, se a faca deitar sangue é sinal de que morri. Ele partiu, foi andando, andando, até que chegou a uma floresta, onde viu um velhinho empoleirado numa árvore e perguntou-lhe, Pode dizer-me como hei de arranjar uma ave que fale, uma árvore que cante e água da vida? O velho deu um cilindrozinho e disse, Deita com este cilindrozinho e vai atrás dele. O cilindro correu e o príncipe foi andando atrás dele. O cilindro chegou por fim a uma alta montanha e desapareceu. O príncipe subiu a montanha e quando chegou a meio caminho, desapareceu de repente. Ora, em casa dele a faca começou logo a deitar sangue. E a irmã disse ao irmão do meio que o irmão mais velho tinha morrido, pois a faca deitava sangue. Responde-lhe o irmão do meio, Agora sou eu que vou arranjar uma ave que fale, uma árvore que cante e água da vida. Ela deitou-lhe a bênção e ele partiu. Foi andando, andando, até que chegou a uma floresta, onde viu um velhinho empoleirado numa árvore e perguntou-lhe, Pode dizer-me, tiozinho, como hei de arranjar uma ave que fale, uma árvore que cante e água da vida? O velho disse, Aqui tens este cilindrozinho, deita-o a correr e vai atrás dele. O velho atirou com o cilindro ao chão e o príncipe foi andando atrás dele. O cilindro chegou por fim a uma alta montanha, alcantilada, e desapareceu. O príncipe subiu a montanha e, quando chegou a meio caminho, desapareceu de repente. Ora, a irmã esperou muitos anos, mas como ele não viesse, disse lá consigo, Provavelmente o outro meu irmão também morreu. Assim foi ela própria arranjar uma ave que falasse, uma árvore que cantasse e água da vida. Foi andando, andando, até que chegou a uma floresta, onde viu um velhinho empoleirado numa árvore e perguntou-lhe, Pode dizer-me, tiozinho, como hei de arranjar uma ave que fale, uma árvore que cante e água da vida? responde o velhinho. Isso arranjas tu, já lá tem ido outros mais espertos que tu e todos têm morrido. A rapariga, porém, tornou a insistir. Mas por quem é, diga-me sempre. O velhinho disse-lhe, Aqui tens um cilindro, vai atrás dele. O cilindro correu e a rapariga foi andando atrás dele. O cilindro chegou por fim a uma alta montanha alcantilada. A rapariga subiu a montanha e começaram a gritar atrás dela, Onde vais tu? Vamos matar-te, vamos comer-te. Mas ela foi andando, sem fazer caso. Subiu a montanha e avistou a ave que fala. A rapariga pegou na ave e perguntou-lhe, Onde posso arranjar uma árvore que cante e água da vida? A ave disse-lhe onde havia de ir. Ela chegou à árvore que canta, onde estavam diversos pássaros a cantar. Arrancou um ramo e foi-se embora. Depois chegou à água da vida, encheu uma bilhinha e levou-a para casa. Depois, ao descer a montanha, borrifou-a com a água da vida. De repente, os três irmãos levantaram-se e disseram-lhe, Ah, irmã, dormimos tanto, diz a irmã. Sim, meus irmãos, se não fosse eu, ficavam vocês aqui a dormir eternamente. Já arranjei a ave que fala, a árvore que canta e a água da vida. Os irmãos ficaram muito contentes. Foram para casa e plantaram o ramo da árvore que canta no jardim. O ramo cresceu e deu uma árvore que enchia todo o jardim e nos ramos dela cantavam diversos pássaros. Uma vez, os irmãos foram à caça e encontraram o rei. O rei gostou destes caçadores e convidou-os a irem à sua casa. Eles disseram, Vamos pedir licença à nossa irmã. Se ela nos der licença, vamos lá sem falta. Quando voltaram da caça, a irmã foi-lhes ao encontro e gostou muito de cuidar deles. Os irmãos disseram-lhe, O rei convidou-nos a irmos à casa dele. Vamos lá se nos deres licença. A princesa deu-lhes licença e eles foram ao palácio. Quando lá chegaram, o rei recebeu-os magnificamente e tratou-os com todo um mimo. Eles ofereceram a sua casa ao rei, pedindo-lhe que os visitasse. Passado o tempo, o rei foi visitá-los. Receberam-no igualmente muito bem e mostraram-lhe a árvore que canta e a ave que fala. O rei ficou admirado e disse, Eu sou o rei e não tenho estas coisas. Então os irmãos disseram ao rei, Pois nós somos vossos filhos. O rei soube tudo, sentiu grande alegria e ficou vivendo com eles para toda a vida. E a mulher mandou-a tirar da capela e viveram todos juntos, muito felizes. A ciência manhosa Era uma vez um homem e uma mulher que tinham um filho. O velho era pobre, por isso queria mandar ensinar alguma coisa ao filho e assim levou-o a várias cidades para ver se alguém queria servir-lhe de mestre, mas ninguém se prestou a isso de graça. O velho voltou para casa, chorou, chorou em companhia da velha, ralou-se muito com a sua pobreza e levou o filho outra vez à cidade. Mal chegaram à cidade, encontraram um homem que perguntou ao velho, Por que estás tão triste, velhinho? Então não hei de estar triste, disse o velho. Fartei-me de andar com o meu filho, mas ninguém quis ensinar-lhe de graça e não tenho dinheiro. Pois então, dá-mo cá, disse o homem, que eu lhe ensinarei todas as manhas em três anos. E daqui a três anos, no mesmo dia e à mesma hora, vem buscar o teu filho. Mas olha bem, se não vieres atrasado, has de conhecer o teu filho e has de levá-lo. Em caso contrário, ele tem de ficar em minha casa. O velho ficou tão contente que nem perguntou quem era o homem, onde vivia e o que ia ensinar ao rapaz. Entregou-lhe o filho e foi para casa. Chegou à casa cheio de alegria e contou tudo à velha. Mas o homem era um feiticeiro. Passaram os três anos e o velho esqueceu-se completamente do dia em que tinha entregue o filho ao feiticeiro. Mas na véspera do dia em que acabava o prazo, o filho veio à casa do pai em forma de passarinho, atirou-se ao chão e entrou na cabana, transformado no rapaz, e cumprimentou o pai e disse Amanhã faz três anos em ponto. É preciso ir buscar-me, mas é preciso também conhecer-me. Eu não sou o único aprendiz em casa do meu patrão. Ele tem mais doze operários que ficaram em casa dele para sempre, porque os pais não puderam conhecê-los. E se vós me ser não me conhecer, também eu fico em casa dele e seremos doze. Quando vós me ser for amanhã buscar-me, o patrão há de nos deixar sair, todos os doze, transformados em pombos brancos, exatamente iguais. Mas repare, todos os pombos hão de voar alto, mas eu ainda hei de voar mais alto que todos. O patrão há de perguntar-lhe se conhece o seu filho, e vós me ser aponte-lhe o pombo que voar mais alto que todos. Depois ele há de lhe mostrar doze cavalos, todos da mesma cor, com as crinas caídas para o mesmo lado, e absolutamente iguais. Quando vós me ser passar o pé dos cavalos, repare bem, hei de bater no chão com o pé direito. O patrão há de tornar a perguntar-lhe se conhece o seu filho, e vós me ser aponte logo para mim. Depois ele vai mostrar-lhe doze rapazes exatamente iguais, a mesma estatura, os mesmos cabelos, a mesma cara e o mesmo traje. Quando vós me ser passar o pé desses rapazes, repare bem, uma mosquinha há de pousar-me na face direita. O patrão torna a perguntar-lhe se conhece o seu filho, e vós me ser aponte para mim. O rapaz disse tudo isto ao pai, despediu-se dele, saiu de casa, atirou-se ao chão, fez-se num pássaro e voou para a casa do patrão. Pela manhã, o velho levantou-se e foi buscar o filho. Chega à casa do feiticeiro. Ora, pois, diz-lhe o feiticeiro, ensinei ao teu filho todas as manhas, mas se o não conheceres, tem de ficar em minha companhia para sempre. Depois o feiticeiro deixou sair doze pombos brancos exatamente iguais e disse, Vê se conheces o teu filho. Como havia ele de conhecê-lo, se eram todos iguais? Olhou, 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 e assim que um pombo voou mais alto que os outros, apontou para ele e disse, Parece-me que é aquele. Conheceste-o, conheceste-o, velhinho, disse o feiticeiro. Depois deixou sair doze cavalos, exatamente iguais e com as crinas caídas para o mesmo lado. O velho começou a andar em volta dos cavalos, reparando com muita atenção, e o patrão perguntou-lhe, Então, velhinho, conheceste o teu filho? Ainda não, espere um pouco. E assim que viu um cavalo bater no chão com o pé direito, apontou para ele e disse, Parece-me que é aquele. Conheceste-o, conheceste-o, velhinho. Depois saíram doze rapazes, a mesma estatura, os mesmos cabelos, a mesma voz e a mesma cara, como se fossem filhos da mesma mãe. O velho passou uma vez ao pé dos rapazes e não distinguiu nada, passou segunda e nada de novo, mas quando vinha a passar a terceira, notou uma mosca na face direita de um dos rapazes e disse, Parece-me que é este. Conheceste-o, conheceste-o, velhinho, disse o feiticeiro. E como não tinha outro remédio, entregou o rapaz ao velho e ambos foram para casa. Foram andando, andando e encontraram no caminho um homem. Paizinho, disse o filho, vou já tornar-me em um cãozinho. O homem há de comprar-me. Venda-me a mim, mas não venda a coleira, senão não volto para a sua companhia. Disse e no mesmo instante atirou-se ao chão e transformou-se num cãozinho. O homem viu que o velho levava um cãozinho e começou a negociar com ele. Não era o cãozinho, mas a coleira, o que mais lhe agradava. O homem dava por ele cem rublos, mas o velho pediu trezentos. Regatearam, regatearam e o homem comprou o cãozinho por duzentos rublos. Quando o velho ia tirar a coleira, isso sim, nem falar nisso era bom, pois o homem temava muito. Eu não vendi a coleira, disse o velho, só vendi o cãozinho. Mas o homem respondeu, nada, você mente. Quem comprou o cãozinho também comprou a coleira. O velho pensou, pensou, pois com efeito não se pode comprar um cão sem coleira, e entregou-o com a coleira. O homem pegou no cãozinho e meteu-o no seu carro, e o velho recebeu o dinheiro e foi para casa. O homem seguiu no seu carro e de repente viu correr-lhe uma lebre. Soltou-lhe o cãozinho, que deixou fugir a lebre, que se safou para a floresta. O homem esperou, esperou e foi-se embora sem o cãozinho. Mas o cão fez-se outra vez em gente. O velho andava pela estrada a pensar, como hei de aparecer em casa? O que hei de dizer à velha a respeito do filho? Mas o filho apanhou-o e disse, Ó, paizinho, por que é que me vendeu com a coleira? Se não fosse uma lebre que encontramos, eu nunca mais voltaria. Voltaram para casa e foram vivendo. Passado o tempo, um belo domingo, o filho disse para o pai, Paizinho, vou fazer-me num pássaro. Leve-me para o mercado e venda-me. Mas não venda a gaiola, senão não volto para casa. O rapaz atirou-se ao chão e transformou-se num pássaro. O velho meteu-o numa gaiola e foi vendê-lo ao mercado. Muitos compradores cercaram o velho e a porfia. Começaram a regatear o pássaro, que lhes agradava muito. Veio também o feiticeiro e logo conheceu o velho e adivinhou quem era o pássaro que estava na gaiola. Um dava muito, outro dava mais, porém o feiticeiro ofereceu mais que ninguém. O velho vendeu-lhe o pássaro, mas não queria dar-lhe a gaiola. Por mais que o feiticeiro instasse, não conseguiu levar a gaiola, mas só o pássaro, que embrulhou em um lenço e levou-o para casa. Quando chegou a casa, disse — Até que enfim, filha, comprei o nosso velhaco. — Onde está ele? O feiticeiro desatou o lenço, mas o pássaro já lá não estava havia muito tempo. Tinha voado. — Outro domingo, diz o filho. — Paisinho, vou fazer-me num cavalo, mas olhe, venda o cavalo e não me venda o freio, senão não volto para casa. O rapaz atirou-se ao chão e transformou-se num cavalo. O velho foi vendê-lo ao mercado. Os negociantes cercaram o velho. Um dava muito, outro dava mais. Porém, o feiticeiro ofereceu mais que ninguém. O velho vendeu-lhe o filho, mas não queria dar-lhe o freio. — Então como hei de levar o cavalo? Perguntou o feiticeiro. — Deixa-me ao menos levá-lo até o pátio. Depois, se quiseres, levas o teu freio. — Não preciso dele. Então todos os negociantes se atiraram ao velho. — Isso não é costume. Se vendeste o cavalo, também vendeste o freio. — O que havia ele de fazer? Entregou o freio. O feiticeiro levou o cavalo para a estribaria, prendeu-o a uma argola de tal forma que o animal ficou com as mãos suspensas no ar. — Até que enfim, filha, tornou a dizer, o feiticeiro, comprei-lhe o nosso velhaco. — Onde está? — Está na estrebaria. A filha foi ver. Teve perna do rapaz, soltou-lhe o freio, mas o cavalo fugiu. A filha foi ter com o pai e disse, — Paizinho, desculpe-me. Por mal dos meus pecados, deixei fugir o cavalo. O feiticeiro atirou-se ao chão, transformou-se no lobo e correu atrás do cavalo. Por pouco não o apanhou, mas o cavalo chegou a um rio, atirou-se ao chão e transformou-se num peixe e atirou-se ao rio. O lobo fez-se num lúcio e deitou-se atrás dele. O peixe fugiu pela água fora até chegar a um sítio onde umas belas raparigas estavam a lavar roupa. Depois fez-se num anel de ouro e rolou para debaixo dos pés da filha do negociante. A filha do negociante apanhou o anel e guardou-o. Mas o feiticeiro fez-se num homem como um dantes e sem largar a rapariga disse-lhe — Entrega-me o meu anel de ouro. — Toma! — disse a rapariga e atirou o anel ao chão. Mal o anel bateu no chão e fez-se logo em grão miúdo. O feiticeiro transformou-se num galo e começou a comer, mas um grão transformou-se num abutre e comeu o galo. O príncipe Daniel Govorila Era uma vez uma velha princesa que tinha um filho e uma filha. Havia uma bruxa má que não gostava deles e pensava em perdê-los. Foi, pois, ter com a princesa e disse-lhe — Minha boa amiga, aqui tem um anelzinho. — Ponha-o no dedo do seu filho, que assim há de ser rico e generoso. Mas ele não deve tirá-lo e só deve casar com a donzela a quem o anel servir. A velhinha afiou-se, ficou contente e ao morrer disse ao filho que casasse com a donzela a quem o anel servisse. O tempo ia passando e o filho ia crescendo. Quando já era crescido, começou a procurar a noiva. Agradavam-lhe várias raparigas, mas quando ia experimentar o anel, mas quando ia experimentar o anel, este não servia a nenhuma delas, ou era grande ou pequeno. O príncipe foi andando, andando por todas as cidades e aldeias para ver todas as raparigas bonitas, mas não encontrando nenhuma a quem o anel servisse, voltou finalmente para a casa pensativo. — Por que estás aflito, meu irmão? Perguntou-lhe a irmã. Ele contou-lhe a causa da sua aflição. — Mas que anel tão esquisito é esse? Disse a irmã. — Deixa-me experimentá-lo. Ela pôs o anel no dedo. O anel servia-lhe tão bem como se tivesse sido feito de propósito para ela. — Ah, irmã, tu és a minha noiva. Hás de ser a minha mulher. — Não digas isso, meu irmão. Por amor de Deus, olha que é pecado. Ninguém casa com a irmã. Mas o irmão não queria saber disso e, saltando de alegria, disse à irmã que se preparasse para o casamento. Ela pôs-se a chorar muito, saiu do seu quarto, sentou-se no limiar, vertendo rios de lágrimas. Vinham a passar umas velhinhas, chamou-as e deu-lhes de comer e de beber. Depois, elas perguntaram-lhe por que estava tão aflita. Era excusado ocultar a verdade. Contou-lhe, pois, tudo. — Ora, não chores, não te aflijas e escuta o que vamos dizer-te. Faze quatro bonecas e ponha-as no quatro cantos do teu quarto. Quando teu irmão te chamar para casar contigo, vai quando te chamar para o quarto. Não tenhas pressa. Tenha fé em Deus e passa muito bem. As velhinhas foram-se embora. O irmão casou com a irmã e foi com ela para o quarto e disse-lhe, — Deita-te, minha irmã, responde ela. — Já me deito, meu irmão. Vou tirar os brincos. Mas as bonecas, nos quatro cantos, começaram a cantar. — Ai, o príncipe Daniel casou com a irmã. — Abre-te, terra. Desaparece, irmã. A terra começou a abrir-se e a irmã a desaparecer. O irmão gritou, — Deita-te, minha irmã. — Já me deito, meu irmão. Vou tirar os cintos. E as bonecas a cantarem. — Ai, o príncipe Daniel casou-se com a irmã. — Abre-te, terra. — Desaparece, irmã. Só se lhe via ainda a cabeça. O irmão disse outra vez, — Deita-te, minha irmã. — Já me deito, meu irmão. Vou tirar os sapatos. Mas as bonecas não se calavam e a irmã desapareceu debaixo da terra. O irmão ainda a chamou em voz alta, mas foi em vão. Ficou zangado, atirou com a porta que foi pelos ares e olhou para todos os lados. Mas a respeito de irmã parecia que ela não tinha existido e as bonecas estavam nos cantos cantando sempre a mesma coisa. Ele agarrou no machado, cortou-lhes a cabeça e atirou com elas para dentro do forno. E a irmã foi andando, andando debaixo da terra e chegou a uma cabana. Abriu-se a porta. Dentro da cabana estava sentada uma bonita rapariga que bordava um lenço a prata e ouro. Levantou-se e recebeu a hóspede carinhosamente. Depois suspirou e disse, — Ó, querida amiga, tenho imenso prazer em recebete e acariciá-te enquanto minha mãe não vier. Mas quando vier estamos mal porque ela é bruxa. A hóspeda ficou assustada. Mas onde havia de ir? Sentaram-se ambas a bordar um lenço e a conversar. Mas a filha da bruxa sabia o tempo em que a mãe havia de voltar voando. Por isso transformou a hóspede em uma agulha, espetou-a numa vassoura e pôs esta num canto. De repente, a bruxa aparece-lhe a porta e diz, — Minha rica filha, cheira-me aqui a carne. A filha respondeu, — Minha querida mãe, passaram por aqui pessoas que entraram para beber água. — Então, por que as não guardaste? — Eram já velhas, minha mãe, não serviam para os seus dentes. — Para outra vez, tem cuidado, chama todos para o pátio e não deixe sair ninguém. E agora vou-me embora. Ela foi-se embora. As aparigas continuaram a trabalhar no lenço, a conversar e a rir. Vem a bruxa voar e põe-se a farejar na cabana, dizendo, — Minha filha rica, cheira-me aqui a carne. Entraram aqui uns velhinhos para aquecer as mãos. Tentei retê-los, mas foram-se embora. A velha tinha fome e por isso, depois de ralhar com a filha, foi-se embora a voar. A hóspede saiu da vassoura e ambos foram acabar o lenço à pressa. Estavam assim a bordar e a combinar a maneira de fugir da bruxa, quando de repente esta lhe aparece à porta e diz, — Minha rica filha, cheira aqui minha carne. — Está aqui, minha mãe, uma bonita rapariga à sua espera. A rapariga olhou para a velha e ficou aterrada. A bruxa disse, — Minha rica filha, aquece o forno quente, quente. Trouxeram lenha e acenderam o forno tão bem que deitavam labaredas. A bruxa pegou numa larga pá e disse para a hóspede, — Ora, senta-te na pá, minha linda. A rapariga sentou-se. A bruxa chegou à boca do forno, mas a rapariga pôs um pé no forno e deixou o outro fora. — Ah, rapariga, não sabe sentar-te. Senta-te bem. Sentou-se bem. A bruxa chegou ao forno, mas ela pôs um pé no forno e outro debaixo do forno. A bruxa zangou-se e retirou-a. — Estás a brincar, menina. Está quieta, sim. Olha para mim. A bruxa sentou-se na pá e estendeu as pernas e as raparigas meteram-na depressa no forno e fecharam-na muito bem lá dentro e fugiram, levando o lenço bordado, uma escova e um pente. Foram correndo, correndo, depois olharam para trás e viram a malvada que tinha fugido do forno. Assim que a bruxa as avistou, gritou, — Ah, sois vós! — O que haviam de fazer? — Atiraram com a escova e logo cresceu o junco tão espesso que ninguém podia passar. A bruxa deitou-lhe as garras e arrancou-o. Já ia perto das raparigas quando estas atiraram com o pente e logo cresceu uma floresta de carvalhos tão escura que nem uma mosca podia lá passar. A bruxa aguçou os dentes e começou a trabalhar. arrancou as árvores pela raiz, abriu o caminho e ia já apanhá-las. Elas corriam, corriam, mas já não podiam mais. Depois atiraram com lenço e logo se derramou um grande mar de fogo. A bruxa queria voar sobre o mar, mas caiu e ficou queimada. Ficaram as duas raparigas sem abrigo, não sabiam onde haviam de ir. Sentaram-se a descansar. Veio um homem e perguntou-lhes quem eram. Depois foi dizer ao seu amo que nos domínios destes se encontravam duas lindas raparigas tão parecidas que se não podiam distinguir e que uma delas devia ser sua irmã. O Senhor foi vê-las e chamou-as para casa. Viu então que o criado não tinha mentido, visto que uma delas era sua irmã. Mas qual delas? Ela, como estava zangada com o irmão, não quis dar-se a conhecer. O criado disse para o amo Já sei, meu Senhor, o que hei de fazer. Vou encher de sangue uma bexiga de carneiro e vós a colocareis debaixo do braço. Quando estiverdes a conversar com os convidados, dar-vos-ei uma facada debaixo do braço e quando o sangue estiver a correr, saberemos qual delas é a vossa irmã. Assim fizeram. O criado deu uma facada no amo, o sangue esguichou. O irmão caiu e a irmã deitou-se a ele aos choros e aos abraços, dizendo Meu caro, meu querido. Mas o irmão levantou-se são e salvo, abraçou a irmã e casou-a com um homem de bem. E ele próprio casou com a amiga dela, a quem o anel também servia. E foram muito felizes. Em uma aldeia vivia um campônio que tinha três filhos. Dois eram inteligentes, mas o terceiro que se chamava Emiliano era parvo. Quando o campônio já era velho, chamou os filhos e disse-lhes, Queridos filhos, sinto que breve vou morrer. Deixo-vos a casa e o gado que, a vez de repartirem partes iguais, também vos deixo sem rúbulos a cada um. Daí, há pouco tempo, o pai deles morreu e os filhos, entretanto, iam vivendo felizes. Depois os irmãos do Emiliano lembraram-se de ir para a cidade, negociaram os trezentos rúbulos que o pai lhes tinha deixado e disseram para o parvo, Olha lá, parvo, nós vamos para a cidade e levamos também os teus cem rúbulos e quando tivermos feito o negócio, há de ter a metade dos lucros e vamos comprar para ti um casaco encarnado, um boné encarnado e botas encarnadas? Mas tu ficas em casa e se as nossas mulheres e tuas cunhadas, eles eram casados, te mandarem fazer qualquer coisa, há de fazê-la. O pavo, desejando obter as coisas prometidas, disse aos irmãos que faria tudo que lhe mandassem. Em seguida, os irmãos foram para a cidade e o parvo ficou vivendo em casa com as cunhadas. Um belo dia de inverno, quando faziam frio de rachar pedras, as cunhadas disseram ao emiliano que fosse buscar água, mas o parvo, deitado em cima do forno, disse, Vão vocês? As cunhadas começaram a gritar, O que, parvo? Então nós é que havemos de ir? Não vês o frio que faz que só um homem pode ir? Mas ele respondeu, Tenho preguiça. As cunhadas tornaram a gritar, Quer dizer que tens preguiça? Hás de querer comer e se não houver água não podemos cozer nada. Além disso, disseram, Está bem, quando os nossos maridos voltarem com o casaco encarnado e com o resto, havemos de lhes dizer que não te deem nada. O parvo, ouvindo isto e desejando obter o casaco encarnado e o boné, teve de ir, desceu do forno e começou a vestir-se. E quando estava vestido, pegou nos baldes e no machado e foi ao rio, pois a aldeia deles estava situada mesmo à beira do rio. Quando chegou ao rio, fez um grande buraco no gelo, depois encheu os baldes de água e pô-los em cima do gelo e deixou-se estar o pé do buraco olhando para a água. O parvo viu nadar um pequeno Lúcio no buraco. Ora, o Emiliano, embora fosse parvo, queria, não obstante, apanhar o Lúcio e, por isso, foi se aproximando a pouco e pouco e, quando estava bem perto dele, agarrou-o com a mão, tirou-o da água, meteu-o no seio e queria ir para casa, mas o Lúcio disse-lhe, para quê? disse ele, levo-te para casa e digo às minhas cunhadas que te cozam. Não, pavo, não me leves para casa, deita-me ao rio que te faço rico. Mas o pavo não se fiava nele e queria ir para casa. O Lúcio, vendo que o pavo não o largava, disse, escuta, pavo, deita-me ao rio, e de te fazer tudo o que desejares. O pavo, ao ouvir isto, ficou muito contente, porque era muitíssimo preguiçoso e pensava consigo. Se o Lúcio fizer que eu tenha tudo o que desejar, não preciso de trabalhar. Depois, disse para o Lúcio, vou largar-te, mas há de fazer o que me prometeste. O Lúcio respondeu, primeiro, deita-me ao rio, depois, cumprirei a minha promessa. Porém, o pavo disse-lhe que primeiro havia de cumprir a promessa e que depois o largaria. como o Lúcio via que ele não queria deitá-lo ao rio, disse, se queres que eu te diga como se há de fazer o que desejares, tens de dizer o que queres. O pavo disse-lhe, quero que os meus baldes com água vão por si para a montanha, pois aquela aldeia encontrava-se em cima de uma montanha, e que a água se não entorne. O Lúcio disse-lhe, não tem dúvida, não se há de entornar, mas lembra-te bem das palavras que te vou ensinar. As palavras são estas, manda o Lúcio e peço eu que os baldes vão por si para a montanha. Depois do Lúcio, disse o pavo, manda o Lúcio e peço eu que os baldes vão por si para a montanha. E logo os baldes foram por si para a montanha. Ao ver isto, o emiliano ficou muito admirado e depois disse para o Lúcio, será tudo assim? O Lúcio respondeu-lhe que tudo havia de ser assim, mas que o pavo não devia esquecer as palavras que ele tinha ensinado. Depois deitou Lúcio ao rio e foi atrás dos baldes. Quando os vizinhos viram aquilo, ficaram admirados e disseram uns para os outros, olha o que o pavo anda a fazer. Os baldes com água andam por si e ele vai andando atrás deles. Mas o emiliano não lhes disse nada e chegou à casa. Os baldes entraram na cabana e puseram-se em cima de um banco e o pavo deitou-se em cima do forno. Passado o tempo, as cunhadas disseram-lhe Emiliano, então estás deitado? Era melhor que fosses a lenha. Mas o pavo respondeu Vão vocês! O que? Gritaram as cunhadas. Olha, agora é inverno e se não fores a lenha terás frio. Tenho preguiça, respondeu o pavo. O que quer dizer que tens preguiça? Disseram-lhe as cunhadas. Olha que morres com frio. Além disso, disseram Se não fores a lenha, havemos de dizer aos nossos maridos que te não dei um casaco encarnado, nem um boné encarnado, nem as botas encarnadas. O pavo, desejando obter essas coisas, não teve outro remédio senão ir à lenha. Mas, como era muitíssimo preguiçoso e não tinha vontade de se tirar do forno, disse em voz baixa, Manda o Lúcio e peço eu que o machado vá rachar lenha e que esta venha para a cabana e se coloque por si no forno. O machado saltou logo para o pátio e começou a rachar lenha e a lenha foi por si para a cabana e colocou-se no forno. as cunhadas ao verem isto ficaram muito admiradas e o mesmo acontecia todos os dias quando mandavam ao pavo rachar lenha era o machado que a rachava. Passado o tempo as cunhadas disseram ó Emiliano agora não tens lenha vai a floresta buscar lenha o pavo disse-lhes vão vocês o que? responderam as cunhadas a floresta fica longe daqui e agora é inverno e temos frio para ir a lenha mas o pavo disse-lhes tenho preguiça que quer dizer que tens preguiça disseram as cunhadas olha que terás frio e se não fores havemos de dizer aos nossos maridos quando voltarem que te não dei nada nem o casaco encarnado nem o boné encarnado nem as botas encarnadas o pavo desejando obter tudo isto não teve outro remédio senão ir a lenha e levantando-se desceu do forno e começou a vestir-se depressa quando estava vestido foi ao pátio tirou o trenó do alpendre pegou numa corda e num machado sentou-se no trenó e disse às cunhadas que abrissem o portão quando as cunhadas viram que ele ia no trenó sem cavalo disseram-lhe o que é isso? Emiliano então sentaste-te no trenó e não engataste o cavalo? mas ele disse que não precisava de cavalo e só queria que lhe abrissem o portão as cunhadas abriram o portão e o pavo sentado no trenó disse manda o Lúcio e peço eu que o trenó vá à floresta logo o trenó saiu do pátio quando os campônios que viviam naquela aldeia viram isto ficaram muito admirados pois nem que o trenó fosse puxado por uma parelha não podia andar mais depressa e como o pavo para ir à floresta tinha que atravessar a cidade atravessou-a mas como não sabia que era preciso gritar para não esmagar o povo ele ia sem gritar para o povo se acautelar e assim esmagou muita gente e embora corressem atrás dele não puderam apanhá-lo o emiliano saiu da cidade e chegando à floresta parou apeou-se e disse manda o Lúcio e peço eu que o machado rache lenha e que as achas se atem por si e se coloquem num trenó mal o pavo acabou de dizer estas palavras logo o machado começou a rachar lenha e as achas ataram-se por si com uma corda e colocaram-se num trenó depois quando o pavo já tinha lenha mandou ao machado cortar um varapau e quando tudo estava pronto sentou-se num trenó e disse manda o Lúcio e peço eu que o trenó vá por si para casa logo o trenó partiu muito depressa e quando o emiliano chegou na cidade onde já tinha esmagado muita gente o povo estava à espera dele para o apanhar e quando entrou na cidade agarraram-no e começaram a tirá-lo do trenó batendo-lhe o pavo ao ver que o agarravam e lhe batiam disse em voz baixa manda o Lúcio e peço eu que o varapau lhe esparta os braços e as pernas logo o varapau saltou e começou a bater em todos e enquanto o povo fugia o pavo foi para casa e o varapau depois de ter desancado a todos desatou a correia atrás dele e assim que o emiliano chegou a casa deitou-se em cima do forno depois que o pavo saiu da cidade não se falava noutra coisa não tanto por ter esmagado muita gente quanto por o trenó andar por si só finalmente os ditos do povo chegaram aos ouvidos do próprio rei mal o rei ouviu isso manifestou grande desejo de o ver e por isso mandou um oficial com alguns soldados à procura do emiliano o oficial enviado pelo rei deixou logo a cidade e foi ter ao caminho por onde o parvo ia à floresta quando o oficial chegou à aldeia onde vivia o emiliano mandou chamar o regedor e disse-lhe o rei manda-me buscar o vosso parvo para ir comigo ao palácio o regedor ensinou-lhe logo a casa onde morava o emiliano e o oficial entrou na cabana e perguntou onde está o parvo e este deitado em cima do forno respondeu para que é quer saber para que é veste-te depressa e vamos ao rei mas o emiliano disse que vou eu lá fazer o oficial zangou-se com a resposta pouco respeitosa e deu-lhe uma bofetada mas quando o parvo viu que lhe batiam disse em voz baixa manda o lúcio e peço eu que o varapau lhe esparta os braços e as pernas o varapau saltou-lhes em cima e começou a bater neles e chegou-lhe a todos tanto ao oficial como aos soldados o oficial foi obrigado a voltar e quando chegou a cidade contou ao rei que o parvo tinha batido em todos o rei ficou muito admirado e não acreditou que o parvo pudesse bater em todos contudo escolher um homem inteligente e mandou-lhe buscar o parvo sem falta nem que fosse como uma mentira o enviado do rei partiu e quando chegou à aldeia onde vivia o emiliano mandou chamar o regedor e disse-lhe o rei manda-me buscar o vosso parvo vá chamar as pessoas que vivem com ele o regedor foi logo chamar as cunhadas do emiliano o enviado do rei perguntou-lhes de que gosta o parvo as cunhadas responderam meu senhor o parvo para fazer qualquer coisa gosta que lhe peçam muito a primeira vez e a segunda recusa mas a terceira vez já não recusa e faz tudo ele não gosta que o tratem grosseiramente o enviado do rei mandou-as embora e disse-lhes que não contassem ao emiliano que tinham falado com ele depois comprou passas ameixas secas e figos e foi ter com o parvo e quando entrou na cabana chegou-se ao forno e disse então emiliano estás deitado em cima do forno e deu-lhe passas ameixas secas e figos pedindo-lhe que fosse com ele ao rei mas o parvo disse estou aqui tão quentinho pois ele nada apreciava tanto como o calor e o enviado começou a pedir-lhe emiliano faz favor de vir comigo a ase te dá bem lá o parvo disse tenho preguiça mas o enviado continuou a pedir-lhe faz favor de vir comigo o rei vai mandar fazer-te um casaco encarnado um boné encarnado em botas encarnadas quando o parvo ouviu que ele fazia um casaco encarnado se fosse disse então vai tu primeiro que eu vou atrás de ti o enviado não quis importuná-lo mais afastou-se dele e perguntou em voz baixa as cunhadas se o parvo o não enganava mas elas afiançaram-lhe que não o enganava o enviado voltou ao palácio e o parvo deixou-se estraindo um pouco em cima do forno e disse tenho um pouco a vontade de ir ao rei mas tem de ser depois disse manda o lúcio e peço eu que o forno vá direito à cidade no mesmo instante um grande estrondo houve na cabana e o forno despegou-se e quando saiu do pátio andava tão depressa que era impossível apanhá-lo e o parvo apanhou ainda num caminho enviado e depois chegaram ambos ao palácio quando o rei viu que o parvo tinha chegado foi vê-lo em companhia de todos os seus ministros e vendo que o emiliano tinha chegado em cima do forno não disse nada depois o rei perguntou-lhe por que que esmagasse tanta gente quando ias a lenha mas o emiliano disse que culpa tenho eu por que que não se acautelaram nisto chegou à janela a filha do rei e olhava para o parvo e o emiliano olhou por acaso para a janela onde ela estava e vendo que era muito bonita disse em voz baixa manda o lúcio e peço eu que aquela linda rapariga se apaixone por mim mal proferiu estas palavras logo a filha do rei olhou para ele e ficou apaixonada por ele e depois o parvo disse manda o lúcio e peço eu que o forno vá para casa o forno foi logo para casa e colocou-se no seu lugar depois disso o emiliano viveu feliz por algum tempo mas em casa do rei passava-se outra coisa pois por causa das palavras do pavo a princesa apaixonou-se por ele e pedia ao pai que a casasse com o pavo ora o rei ficou por isso muito zangado com o pavo e não sabia como havia de o apanhar então os ministros disseram-lhe que mandasse aquele oficial que já tinha ido buscar o emiliano sem ter podido trazê-lo por castigo o rei mandou dizer ao oficial que se apresentasse quando o oficial se apresentou o rei disse-lhe escute amigo mandei-o buscar o pavo e você não o trouxe para o castigar mando-o mais uma vez e há de trazer mo sem falta se o trouxer será recompensado e se o não trouxer será castigado o oficial ouviu as palavras do rei e foi logo buscar o pavo e quando chegou à aldeia mandou outra vez chamar o regedor e disse-lhe aqui tem dinheiro compre tudo que for preciso amanhã para o jantar e convide o emiliano e quando ele estiver a jantar em sua casa embriague-o para ele adormecer o regedor sabia que o oficial era mandado pelo rei por isso teve que obedecer comprou tudo e convidou o pavo como o emiliano prometeu ir o oficial esperava-o com grande alegria no outro dia o pavo foi à casa do regedor este embriagou-o de sorte que o emiliano adormeceu quando o oficial viu que estava a dormir algemou mandou vir um carro e meteu-o dentro depois o oficial meteu-se também num carro e levou o pavo para a cidade e assim que chegou à cidade levou-o diretamente ao palácio os ministros disseram ao rei que o oficial tinha chegado e assim que o rei ouviu isto mandou logo que lhe trouxesse um tonel com arcos de ferro trataram imediatamente de fazer o tonel e trouxeram-no ao rei quando o rei tinha tudo pronto mandou meter no tonel a filha e o pavo e ao controar o tonel e depois o rei mandou deitar o tonel ao mar na sua presença deitaram-no ao mar conforme a ordem do rei e este voltou para a cidade o tonel lançado ao mar flutuou nas ondas durante algumas horas mas o pavo dormiu todo esse tempo e quando viu ao acordar que estava escuro perguntou a si próprio onde estou eu pois julgava que estava só a princesa disse-lhe estás no tonel emiliano e eu também cá estou contigo mas quem és tu perguntou o pavo sua filha do rei respondeu ela e contou-lhe a razão porque os tinham metido no tonel depois pediu-lhe que fizesse com que se livrassem do tonel mas ele disse aqui também estou quentinho faz-me este favor disse a princesa tem dó das minhas lágrimas livra-nos deste tonel não tinha mais que fazer disse o emiliano tenho preguiça a princesa tornou a pedir-lhe faz-me este favor emiliano livra-me deste tonel e não me deixes morrer o pavo condoído das lágrimas e dos roubos dela disse-lhe está bem faço tu a ti depois ele disse em voz baixa manda o lúcio e peço eu que o mar deite este tonel em seco na praia perto do nosso reino e que o tonel se parta por si quando estiver na praia mal o pavo proferiu estas palavras logo o mar começou a agitar-se e deitou o tonel em seco na praia e o tonel partiu por si o emiliano levantou-se e foi com a princesa por aquele sítio onde se encontravam e viu que estavam numa ilha muito bonita onde havia muitíssimas e variadas árvores de fruta quando a princesa viu que estavam numa ilha tão bonita ficou muito contente e depois disse bem emiliano onde vamos nós viver pois aqui não há nenhuma cabana mas o pavo respondeu tu já perde os demais faz favor o emiliano manda colocar qualquer casinha disse a princesa para nos podermos abrigar no tempo da chuva pois a princesa sabia que ele podia fazer tudo o que quisesse mas o pavo respondeu tenho preguiça ela tornou a pedir-lhe e o emiliano como ouvido não teve outro remédio se não fazê-lhe a vontade depois afastou-se dela e disse manda o lúcio e peço eu que no meio desta ilha apareça um palácio melhor que o do rei e que uma ponte de cristal ligue o meu palácio com o do rei e que no meu haja gente de todas as condições mal proferiu estas palavras apareceu logo um palácio enorme e uma ponte de cristal o pavo e a princesa entraram no palácio e encontraram os aposentos ricamente desmobiliados e muita gente que esperava as ordens do pavo notando o emiliano que todos eram pessoas de valor e só ele era feio e estúpido também quis tornar-se melhor e por isso disse manda o lúcio e peço eu que me torne muitíssimo esperto e tão perfeito que não haja igual assim que proferiu estas palavras ficou logo tão bonito e esperto que todos se admiraram depois o emiliano mandou um criado ao rei a convidá-lo mais os seus ministros o enviado do emiliano foi ao rei pela ponte de cristal que o pavo tinha arranjado e quando chegou ao palácio os ministros apresentaram-no ao rei e o enviado do emiliano disse meu senhor o meu amo manda-me convidar-vos respeitosamente a jantar com ele o rei perguntou-lhe quem é o seu amo mas o enviado respondeu não posso dizer-vos quem seja pois o pavo tinha-lhe proibido dizer quem era o amo dele não se sabe nada a respeito do meu amo mas quando jantardes com ele então vos dirá quem é tendo a curiosidade de saber quem o convidava o rei disse ao enviado que não faltaria quando o enviado partiu o rei foi logo atrás dele com todos os ministros à volta o enviado disse que o rei não faltaria e assim que acabou de falar chegou logo o rei mais os príncipes pela ponte de cristal e quando o rei entrou no palácio o emiliano foi-lhe ao encontro abraçou beijou e introduziu no seu magnífico palácio e sentou-se a uma rica mesa cheia de boas comidas e bebidas o rei e os ministros beberam comeram e divertiram-se e quando acabou o jantar o pavo disse para o rei excelentíssimo senhor conheceis-me e sabeis quem sou mas como o emiliano trazia um rico traje e era muito bonito não era fácil conhecê-lo por isso o rei disse que eu não conhecia mas o pavo disse excelentíssimo senhor não vos lembrais do pavo que foi ao vosso palácio em cima do forno e vós mandastes metê-lo no tonel ao controado em companhia de vossa filha e deitá-los ao mar pois ficai sabendo que sou eu mesmo aquele emiliano o rei ao vê-lo ficou muito assustado e não sabia o que havia de fazer mas o pavo foi no entretanto buscar a filha do monarca e apresentou-a ao rei quando o rei viu sua filha ficou muito contente e disse para o pavo sinto-me muito culpado perante ti e por isso douta em casamento quando o pavo ouviu isto agradeceu muito ao rei e visto que o emiliano tinha tudo pronto para o casamento este festejou-se com grande pompa naquele próprio dia e no outro dia o pavo deu um magnífico banquete aos ministros e para o povo mandou pôr balseiros com várias bebidas e quando a festa terminou o rei queria dar-lhe o seu reino mas ele não quis aceitar depois o rei voltou para o seu reino e o pavo ficou vivendo feliz no seu palácio a galinha milagrosa em certo reino viviam um velho e uma velha eram muito pobres e tinham dois filhos ainda pequenos um dia o velho foi trabalhar para ganhar a vida e apenas ganhou um cruzado quando ia para casa encontrou um homem embriagado que levava uma galinha e lhe disse quer comprar esta galinha o velho o velho perguntou-lhe quanto queria por ela o embriagado pediu cinco tostões o velho ofereceu-lhe o cruzado que tinha e comprou a galinha quando chegou a casa todos tinham fome e não havia em casa nenhum bocado de pão o velho entregou a galinha à mulher mas esta começou a ralhar com ele dizendo então endoideceste os filhos estão sem pão e tu foste comprar uma galinha pois ainda é preciso dar de comer a galinha o velho respondeu-lhe ora cala-te que a galinha não come muito e há de nos pôr ovos e fazer criação depois havemos de vender a criação e comprar pão o velho arranjou o ninho para a galinha e pô-la debaixo do forno no dia seguinte foi vê-la e encontrou uma pedra preciosa que a galinha tinha posto diz o velho para a mulher as galinhas costumam pôr ovos mas a nossa põe pedrinhas e agora o que é que vamos fazer dela a velha respondeu-lhe leva a pedrinha para a cidade talvez alguém a compre o velho foi a cidade e andou a mostrar a pedra preciosa vários negociantes vieram ter com ele e começaram a regatear a pedrinha até que finalmente a compraram por 500 rublos daí por diante o velho começou a negociar com as pedras preciosas que a galinha punha assim enriqueceu depressa fez-se um grande negociante abriu armazéns empregou caixeiros e começou a viajar por mar indo a terras estrangeiras negociar um dia antes de partir disse para a mulher olha toma conta na galinha e cuida mais dela do que de ti e se se perder corta o tia cabeça mal o velho partiu logo a mulher se apaixonou por um cacheiro novo que ele perguntou onde é que vocês arranjam pedras preciosas a mulher respondeu-lhe é a nossa galinha que as põe o cacheiro pegou na galinha e viu-lhe por baixo da asa direita uma inscrição com letras de ouro que dizia quem comer a cabeça desta galinha há de ser rei e quem lhe comer os intestinos há de cuspir ouro o cacheiro pediu a mulher que matasse a galinha e a assasse para o jantar dele ela respondeu-lhe nada disso que o meu marido em voltando mata-me mas o cacheiro sem se importar continua a insistir no seu pedido ora no dia seguinte a velha chamou o cozinheiro e mandou-lhe matar a galinha e assá-la juntamente com a cabeça e com os intestinos o cozinheiro matou a galinha meteu-a no forno e saiu no entanto vieram do colégio os filhos da velha olharam para dentro do forno e quiseram provar o assado o irmão mais velho comeu a cabeça da galinha e o mais novo comeu os intestinos a hora do jantar trouxeram a galinha para a mesa e assim que o cacheiro viu que faltavam os intestinos e a cabeça zangou-se com a velha e foi-se embora a velha ainda foi atrás dele pedindo-lhe que se não zangasse mas ele não queria saber de nada e apenas insistia no seu pedido dizendo mata os filhos tira-lhes os intestinos e os miolos e arranjamos para a minha ceia senão nunca mais castifá-lo a velha deitou os filhos e chamou o cozinheiro ordenando-lhe que os levasse para a floresta e os matasse a fim de lhes tirar os intestinos e os miolos e prepará-los para a ceia o cozinheiro levou os rapazes para a floresta parou e pôs-se a afiar uma faca nisto os rapazes acordaram e perguntaram-lhe para que está a vós-me-se a afiar esta faca ele respondeu-lhes porque a vossa mãe me ordenou que vos tirasse os intestinos e os miolos e os preparasse para a ceia então os rapazes disseram-lhe ó querido tiozinho não nos mate se vós-me-se tiver dó de nós daliemos tanto ouro quanto quiser o irmão mais novo cuspiu-lhe um montão de ouro e o cozinheiro restituiu-lhes a liberdade deixou os rapazes na floresta e voltou para casa por sorte dele a cadela acabava de ter cachorros ele agarrou em dois cachorros e matou-os tirou-lhes os intestinos e os miolos assou-os e serviu-os a ceia o caixeiro devorou tudo porém não veio a ser rei nem príncipe mas ficou sendo criado ora os rapazes saíram da floresta e foram andando por aí fora até que chegaram a uma encruzilhada onde havia um poste com a seguinte inscrição quem for pela direita há de obter um reino e quem seguir pela esquerda há de passar muito mal em compensação há de casar com uma bela princesa os irmãos leram essa inscrição e resolveram seguir cada um para o seu lado o mais velho foi para a direita e o mais novo seguiu para a esquerda o mais velho foi andando andando até que chegou a capital de certo reino as ruas estavam cheias de gente mas todos de luto o rapaz pediu pousada a uma velhinha pobre a velhinha deu-lhe pousada e começaram a conversar o rapaz perguntou-lhe por que está tanta gente nesta cidade os quartos são todos caros e todos andam de luto a velha respondeu-lhe morreu o nosso rei e os fidalgos da corte publicaram um aviso e os fidalgos da corte publicaram um aviso convocando todos e dando a cada um uma vela o povo vai com essas velas à catedral as velas devem acender se possuir e quem primeiro tiver essa sorte será rei no dia seguinte o rapaz levantou-se lavou-se agradeceu a velha a hospedagem e foi à catedral quando chegou à catedral estava ali tanta gente que nem em três anos se poderia contar assim que ele pegou numa vela esta acendeu-se imediatamente então todos se deitaram a ele e começaram a apagar-lhe a vela mas esta cada vez ardia mais não tiveram outro remédio senão proclamá-lo rei vestiram-lhe um traje bordado a ouro e levaram-no para o palácio ora o irmão mais novo que tinha seguido pela esquerda ouviu que em certo reino havia uma lindíssima princesa que tinha publicado um aviso prometendo casar com aquele que ele sustentasse o exército durante três anos o rapaz quis tentar fortuna e foi para aquele reino no caminho foi cuspindo ouro para dentro do saquinho finalmente apresentou-se a princesa prontificando-se a fazer o que ela queria deste modo sustentou o exército da princesa durante três anos quando era tempo de casar com a princesa esta lembrando-se de uma manhã perguntou-lhe onde tinha arranjado tanta riqueza ele contou-lhe tudo um dia a princesa convidou-o e ofereceu-lhe uma bebida que o fez vomitar ao vomitar deitou fora os intestinos da galinha mas a princesa agarrou nos intestinos e engoliu-os daí por diante começou ela a cuspir ouro e o noivo ficou sem coisa alguma depois a princesa perguntou aos seus cortesãos e generais o que é que é de fazer deste ignorante meteu-se-lhe em cabeça a casar comigo os cortesãos disseram-lhe é preciso enforcá-lo os generais disseram-lhe é preciso fuzilá-lo porém a princesa lembrou-se de outro expediente mandou fechá-lo na retrate o rapaz livrou-se a grade a custo e foi-se embora pensando apenas no meio de pagar a princesa aquela partida foi andando andando até que chegou a uma floresta onde viu três homens a lutarem perguntou-lhes porque estavam a lutar eles disseram-lhe achamos na floresta três coisas e não sabemos reparti-las o rapaz perguntou-lhes então que achados são esses valerá a pena lutarem eles disseram-lhe ora se vale um dos achados é um barrilzinho basta dar-lhe uma pancada para logo sair de dentro um regimento de soldados o segundo achado é um tapete voador em que se pode voar para onde se quer o terceiro achado é um chicote mágico basta dar com ele uma pancada a uma rapariga e dizer já que tu és rapariga agora transforma-te numa égua logo esta rapariga se transforma numa égua diz o rapaz esses achados são realmente importantes e é difícil reparti-los mas eu vou ensinar-lhes uma maneira de os repartir vou fazer uma seta e lançá-la para este lado e os senhores vão de correr atrás dela aquele que primeiro chegar aonde ela cair terá o barrilzinho o segundo terá o tapete voador e o terceiro há de ter o chicote mágico eles aceitaram a proposta o rapaz fez a seta e lançou-a para muito longe os três deitaram a correr a ver quem chegava primeiro ao local onde a seta caísse iam correndo sem olhar para trás no entanto o rapaz pegou no barrilzinho e no chicote mágico sentou-se no tapete voador e voou para onde quis depois desceu aos prados da linda princesa e deu uma pancada no barrilzinho imediatamente saiu de dentro um regimento inteiro o rapaz montou no cavalo e pôs-se em marcha à frente do seu regimento os tambores rufavam as cornetas tocavam e o regimento avançava assim que a princesa viu isso ficou muito assustada e enviou seus cortesãos e generais a pedirem paz o rapaz mandou prender esses enviados castigou-os cruelmente e mandou-os para casa dizendo-lhes dizei a princesa que vem aqui em pessoa pedir paz a princesa não teve mais remédio e foi de carruagem ter com o rapaz ao apear-se da carruagem conheceu e ficou pasmada mas ele pegou no chicote mágico e dando-lhe com ele nas costas disse já que tu és rapariga agora transforma-te numa égua a princesa imediatamente se transformou numa égua ele pôs-lhe um freio e uma cela e montou-a e foi para o reino de seu irmão mais velho no caminho chegava-lhe às esporas batendo-lhe com três varas de ferro e o regimento ia atrás dele quando o rapaz chegou ao reino do irmão tornou-a juntar o seu regimento num barriozinho e foi para a capital quando passava pelo palácio do rei este avisou-o e gostou muito da égua o rei disse para os seus generais nunca na minha vida vi uma égua tão bonita e de comprar égua aquele cavaleiro o rapaz disse para os generais sempre o vosso rei tem muito boa vista já não se pode passear pela vossa cidade com uma mulher nova se o vosso rei cobiça uma égua o que fará se for uma mulher depois entrou no palácio e o irmão conheceu-o abraçaram-se e beijaram-se em seguida o rei perguntou ao irmão que barriozinho é esse o irmão respondeu-lhe trago-o para beber porque não posso viajar sem égua mas lhe perguntou o rei e que espécie de tapete é esse o irmão respondeu-lhe senta-te em cima dele e depois verás sentaram-se ambos no tapete voador e voaram direito a sua pátria quando lá chegaram alugar um quarto em casa do pai deles mas não disseram aos pais quem eram um dia deram uma grande festa e convidaram muita gente divertindo-se durante três dias depois começaram a perguntar a uns e a outros se alguém sabia contar uma história bonita ninguém sabia então o irmão mais novo disse se ninguém conta conto eu mas com a condição de não me interromperem quem me interromper três vezes mando matá-lo sem falta todos aceitaram a condição então começou ele a contar a história de um velho e de uma velha que tinha uma galinha como a galinha punha pedras preciosas e como a velha se apaixonou por um cacheiro a dona da casa interrompeu dizendo você mente porém o filho continuou a sua história contando como tinham matado a galinha a mãe tornou a interrompê-lo mas ele contava sempre dizendo como a velha quisesse matar os filhos nisto tornou ela a interrompê-lo exclamando isso isso é verdade é impossível que haja mãe que queira matar os próprios filhos mas o filho disse lhe não é tal é muito possível veja se nos conhece mãezinha somos seus filhos então soube-se de tudo o pai mandou matar a velha e castigar o cacheiro atando as caudas de dois cavalos que fizeram andar para lados opostos de sorte que o cacheiro ficou feito em postas o velho deu as suas propriedades aos pobres e foi viver para o reino do filho mais velho quanto ao mais novo deu uma chicotada na égua com chicote mágico dizendo já que tu és égua transforma-te numa menina imediatamente a égua se transformou numa linda princesa depois fizeram as pazes e casaram foram umas bodas muito bonitas fui lá e não bebi nada as três irmãs era uma vez um negociante que vivia numa cidade e tinha três filhas mas um belo dia morreu uma vez as raparigas estavam sentadas à janela a conversar a mais velha dizia o que eu queria era casar com o padeiro do rei dizia a do meio o que eu queria era casar com o cozinheiro do rei dizia mais nova pois o que eu queria era casar com o próprio rei porque ele havia de dar dois filhos com braços de ouro até aos cotovelos pernas de prata até aos joelhos com a lua na nuca e com o sol na testa também lhe havia de dar uma filha que deitasse rosas quando sorrisse e pérolas preciosas quando chorasse nessa ocasião o rei andava passear no campo e quando passava pela casa das raparigas pôs-se a escutar e ouviu a conversa delas no outro dia o rei mandou chamar as filhas do negociante e perguntou lhes o que tinham dito no dia anterior elas confessaram tudo o rei casou a mais velha com seu padeiro a do meio com o cozinheiro e com a mais nova a rainha achou-se grávida e quando estava quase a dar à luz o rei queria mandar chamar algumas parteiras boas mas as irmãs que tinham inveja da irmã mais nova pediram ao rei que lhes deixasse fazer as vezes delas o rei fez lhes a vontade as irmãs foram ao palácio e quando a rainha teve um filho tal qual tinha prometido antes do ele meteram no sólido caixote e deitaram no ao rio e em lugar dele puseram um cachorro quando o rei viu que a esposa tinha dado a luz um cachorro em vez de um filho reuniu todos os seus ministros e queria matá-la mas os ministros aconselharam no a perdoar lhe por ser a primeira vez e o rei concordou passado o tempo a rainha achou-se outra vez grávida o rei queria mandar chamar boas parteiras mas as irmãs da rainha começaram a pedir-lhe que eles deixassem fazer as vezes delas e quando a rainha teve outro filho as irmãs meteram no caixote e deitaram no ao rio e em lugar do filho puseram um gatinho quando o rei viu que a esposa tinha dado a luz um gatinho reuniu seus ministros e queria matá-la mas os ministros conseguiram que ele perdoasse pela segunda vez passado o tempo a rainha achou-se outra vez grávida quando o parto se aproximou o rei quis mandar chamar boas parteiras mas as irmãs da rainha tornaram a pedir-lhe que eles deixasse fazer as vezes delas o rei concordou e quando a rainha teve uma filha tal qual tinha prometido antes do seu casamento as irmãs pegaram na criança meteram na num caixote e deitaram na ao rio e em lugar dela puseram um bocado de pau quando o rei viu que a rainha tinha dado à luz um bocado de pau em vez de uma filha reuniu todos os seus ministros e queria matá-la mas os ministros conseguiram que a não matasse e que a metesse dentro de uma coluna de pedra ora um general que tinha achado os filhos do rei deitados ao rio tinha os educado muito bem e passado o tempo morreu deixando os órfãos uma vez quando os irmãos tinham ido a caça veio a casa da irmã deles uma velhinha e a princesa recebeu a bem depois foram ao jardim e a princesa perguntou a velhinha então gosta do meu jardim e o jardim tem tudo quanto é preciso tem tudo respondeu a velhinha mas só lhe faltam três coisas água da vida água morta e uma ave que fale a princesa ficou triste com as palavras da velha quando os irmãos voltaram perguntaram lhe pela causa da sua tristeza ela contou lhes o que a velha tinha dito está bem respondeu o irmão mais velho vou buscar essa ave deu a irmã uma faca e disse se a faca deitar sangue é sinal de que morri foi andando andando até que chegou a uma montanha ao pé da qual havia um grande carvalho e debaixo do carvalho estava sentado um velho os cabelos as sobrancelhas e a barba do velho estavam já tão crescidos que tinham entrado na terra bom dia velhinho muito bons dias respondeu ele olha será possível arranjar-se água da vida água morta e uma ave que fala lá isso é possível mas não é fácil muitos já tem ido mas poucos tem voltado tendo se despedido do velhinho subiu a montanha e ouviu gritar ele atrás agarra agarra morra e assim que olhou para trás ficou logo feito numa pedra a irmã dele olhou para a faca e viu que o irmão mais velho tinha morrido ora o irmão mais novo também quis ir arranjar aquelas coisas admiráveis ou pelo menos procurar o irmão deu a irmão um garfo e disse se o garfo deitar sangue é sinal de que morrer partiu e chegou a uma alta montanha onde viu um velho trocou algumas palavras com ele e subiu a montanha lá em cima ouviu o mesmo barulho olhou para trás e ficou feito numa pedra a irmã olhou para o garfo e viu que o irmão mais novo também tinha morrido fechou a casa e foi ela própria procurar água da vida água morta e uma ave que falasse chegou a mesma montanha avistou o velho cumprimentou cortou lhe os cabelos e as sobrancelhas como a tesoura que tinha consigo e depois apresentando lhe um espelho que também tinha levado agora mire-se e veja como já tem melhor cara ele mirou-se ao espelho e disse não há dúvida que já tenho melhor cara estive aqui sentado durante trinta anos e ninguém me cortou o cabelo só tu adivinhaste onde vais minha linda ela contou lhe tudo pois então minha linda disse o velho sobe esta montanha has de ouvi-la gritar agarra agarra morra mas não olhes para trás senão torna-se logo em pedra quando chegares ao alto da montanha has de ver um poço e a ave que fala pega na ave tira do poço água da vida e volta quando voltares has de ver na montanha umas pedras direitas borrifa as todas com água da vida a rapariga agradeceu as informações e subiu a montanha foi andando e ouvindo uma gritaria medonha mas não olhou para trás chegou sem novidade ao dito poço tirou água da vida e água morta pegou na ave que fala e voltou ao voltar borrifou todas as pedras direitas que se transformaram em gente mais adiante encontrou outras duas pedras iguais às primeiras e borrifou as com água da vida estas pedras transformaram se nos irmãos dela que disseram ah querida irmã como chegaste aqui e a que vieste ela disse lhes que tinha vindo buscar água da vida água morta e a ave que fala mas que antes de tudo queria encontrar os seus queridos irmãos voltaram para casa e viveram felizes ora o rei soube que havia lá uma rapariga que deitava rosas quando sorria e pérolas quando chorava e queria casar com ela uma vez foi visitá-los receberam com todas as honras tendo passeado por toda parte o rei foi ao jardim onde viu a ave que fala e a ave disse que não casasse com aquela rapariga porque não hei de casar com ela perguntou o rei porque é tua filha respondeu a ave como pode ser isso perguntou o rei a ave que fala contou lhe tudo que tinha acontecido e o rei contou tudo aos filhos depois levou os para o palácio e mandou deitar abaixo a coluna em que se encontrava a mulher dele soltaram a rainha e mataram as irmãs dela depois o rei e a rainha viveram muito felizes em companhia dos filhos o navio voador era uma vez um homem e uma mulher que tinham três filhos dois eram espertos mas o terceiro era pavo a mulher gostava dos dois primeiros e vestia os bem porém o terceiro andava sempre mal vestido trazendo uma camisa preta um dia chegou lhes a notícia de que o rei tinha publicado um aviso em que prometia a mão da princesa a quem construísse o navio que pudesse voar os irmãos mais velhos resolveram tentar a fortuna e pediram a bênção aos pais a mãe preparou lhes tudo para a viagem e acompanhou-os até a estrada assim que o pavo viu isso começou também a pedir que o deixassem ir a mãe pôs-se a dissuadilo dizendo-lhe deixa-te disso pavo os lobos comem-te mas mas o pavo insistia como a mulher visse que não fazia nada dele deixou o partir foi andando andando até que encontrou um velho que lhe perguntou onde ia o pavo respondeu-lhe olha o rei prometeu a mão da princesa à aquele que fizesse um navio que pudesse voar o velho perguntou-lhe então tu sabes fazer semelhante navio o pavo disse-lhe não sei diz o velho pois então onde vais tu respondeu o pavo sei lá o velho disse-lhe se assim é senta-te aqui vamos descansar um pouco e lanchar sentaram-se e lancharam depois o velho disse-lhe olha vai a floresta chega-te a primeira árvore que encontrares benze-te três vezes depois dar uma machadada na árvore e deixa-te cair no chão com a cara para baixo e espera te acordarem depois has de ver diante de ti o navio pronto entra no navio e voa para onde for preciso mas no caminho has de levar no navio a quem encontrares o pavo agradeceu ao velho chegou-se a primeira árvore que encontrou e fez tudo o que o velho lhe tinha dito benzeu-se três vezes deu uma machadada na árvore deixou-se cair no chão com a cara para baixo e adormeceu daí há algum tempo veio alguém acordá-lo o pavo acordou e viu o navio pronto e assim que embarcou o navio levantou o voo foi voando voando até que viu embaixo um homem estendido na estrada com o ouvido chegado à terra o pavo cumprimentou e perguntou-lhe o que estava a fazer o homem disse-lhe que estava a escutar o que se passava no outro mundo o pavo disse-lhe que viesse para dentro do navio e tendo o homem aceitado a oferta entrou no navio e continuaram a voar foram voando voando até que viram um homem que andava só num pé com outro atado a uma orelha o pavo cumprimentou e perguntou-lhe por que que andava só num pé o homem respondeu-lhe se eu desatasse o outro pé atravessaria o mundo inteiro só com um passo o pavo disse-lhe sente-se ao nosso lado o homem sentou-se ao lado deles e continuaram a voar foram voando voando até que encontraram um homem que estava a apontar com uma espingarda e não se via para onde ele estava a apontar o pavo cumprimentou dizendo-lhe para onde é que está a apontar não vejo ave alguma o homem respondeu-lhe é para perto daqui eu mato a tiro uma fera ou uma ave a mil léguas daqui o pavo disse-lhe que se sentasse ao lado deles o homem sentou-lhe e continuaram a voar foram voando voando até que avistaram um homem que levava às costas um saco cheio de pão o pavo cumprimentou e perguntou-lhe onde ia o homem respondeu-lhe que ia arranjar pão para jantar o pavo disse-lhe então vós missê não leva um saco cheio de pão às costas o homem respondeu-lhe este pão não me chega para a cova de um dente o pavo convidou também a entrar o navio o comilão aceitou e continuaram a voar foram voando voando até que avistaram um homem que andava a roda de um lago o pavo cumprimentou e perguntou-lhe o que procurava o homem respondeu-lhe tenho sede e não encontro água o pavo disse-lhe então está aí a um lago inteiro diante de si e não bebe o homem respondeu-lhe esta água não me chega para molhar a boca o pavo também o convidou a entrar no navio ele sentou-se ao lado deles e continuaram a voar foram voando voando até que vir um homem que ia à floresta com feixe de lenha às costas o pavo cumprimentou e perguntou-lhe por que motivo levava lenha para a floresta o homem disse-lhe que não era lenha ordinária o pavo perguntou-lhe então que lenha é essa o homem respondeu-lhe olha quando você espalha esta lenha aparece um exército inteiro o pavo convidou igualmente a entrar no navio o homem sentou-se ao lado deles e continuaram a voar foram voando voando até que encontraram um homem que levava um fardo de palha o pavo perguntou-lhe para onde levava a palha o homem disse que a levava para a aldeia o pavo perguntou-lhe então na aldeia há pouca palha o homem respondeu-lhe mas esta palha não é ordinária quando se espalha num dia de verão por mais calor que esteja aparece logo frio começa a cair neve e fica tudo gelado o pavo da mesma forma o convidou a entrar no navio o homem aceitou o convite foi esse o último encontro daí a pouco chegaram ao palácio do rei nessa ocasião estava o rei a jantar assim que avistou o navio a voar ficou admirado e mandou um criado ver quem tinha vindo no navio o criado foi ao navio onde só viu camponios depois voltou ao palácio e disse ao rei que só tinha visto camponios no navio como o rei não tinha vontade de casar a filha com um simples camponio começou a pensar no meio de se ver livre de semelhante genro por isso lembrou-se de dar ao pavo trabalhos difíceis imediatamente o rei ordenou ao pavo lhe arranjasse água curativa que restituísse a vida aos mortos enquanto o jantar real não acabava ora o primeiro homem que o pavo tinha encontrado a escutar o que se passava no outro mundo ouviu a ordem do rei e foi contar tudo ao pavo o pavo disse lhe que vai ser de mim agora nem que eu ande durante toda minha vida à procura de semelhante água não a encontrarei o homem que andava só num pé disse lhe não tirrales vou eu arranjar tudo o criado do rei veio comunicar ao pavo a ordem do rei o pavo mandou dizer ao rei que ia arranjar a tal água nisto o companheiro dele desatou o pé da orelha correu e arranjou imediatamente a água pedida mas pensando excusou de voltar com tanta pressa sentou-se pois ao pé do moinho a descansar e adormeceu no entanto o jantar real estava a terminar e o homem não vinha com a água por isso o primeiro homem que o pavo tinha encontrado estendeu-se no chão e depois de ter posto a escuta disse ora esta ele está a dormir ao pé do moinho o atirador agarrou na espingarda e disparou contra o moinho de sorte que o tiro acordou o homem que estava a dormir este veio a correr e trouxe a água ainda o rei se não tinha levantado da mesa e já a sua ordem estava executada não não mais remédio senão dar ao pavo outro trabalho mandou pois dizer-lhe o seguinte se era esperto que mostrasse a sua esperteza e comesse de uma vez com seus companheiros doze bois e doze sacos cheios de pão o primeiro companheiro do pavo ouviu tudo e contou lho este ficou assustado e disse nem um pão sou capaz de comer de uma só vez o comilão respondeu-lhe não tem dúvida isso para mim ainda é pouco veio o criado ter com o pavo e participou-lhe a ordem do rei o pavo disse está bem venha de lá isso que havemos de comer tudo trouxeram doze bois assados e doze sacos cheios de pão o comilão comeu todo e ainda disse isto é pouco se me desse mais alguma coisa depois o rei mandou dizer ao pavo que bebesse com seus companheiros quarenta pipas de vinho o primeiro companheiro do pavo ouviu o rei dar o recado e contou ao pavo esse ficou assustado e disse nem um litro de vinho sou capaz de beber de uma só vez o beberrão disse lhe não tem dúvida hei de beber tudo e ainda será pouco deram lhes quarenta pipas de vinho o beberrão veio e bebeu tudo sem descansar em seguida disse é pouco cachinho se me desse mais uma pinga depois o rei disse ao pavo que se preparasse para o casamento e tomasse banho ora a tina era de bronze e o rei mandou aquecê-la ao rubro para que o parvo morresse de repente assim fizeram mas quando o parvo ia tomar banho o homem da palha seguiu fecharam nos ambos na casa de banho mas o homem espalhou a palha e sobreveio um frio tão intenso que depois de o parvo se ter lavado a água ficou logo gelada em seguida o parvo deitou-se em cima do forno e dormiu toda a noite no dia seguinte abriram a porta da casa de banho e viram que o parvo estava são e salvo estendido em cima do forno arrisse de tudo aquilo foram contar tudo ao rei este ficou triste pois não sabia como havia de se ver livre do parvo pensou pensou e por fim ordenou-lhe que ele apresentasse um regimento inteiro de soldados pois julgava o incapaz e semelhante façanha quando o parvo ouviu a ordem do rei ficou assustado e disse para os seus companheiros agora que eu estou perdido vós já me acudiste várias vezes mas desta vez parece mim que não faço nada então o homem que tinha um feixe de lenha disse lhe ora essa já se esqueceu de mim lembre-se que sou mestre para semelhante tarefa veio um criado e participou ao parvo a ordem do rei dizendo se queres casar com a princesa apresenta um regimento inteiro de soldados o parvo respondeu lhe está bem mas olha se depois disso o rei não cumprir a sua palavra faço lhe guerra e tiro lhe a princesa a força à noite o companheiro do parvo foi para o campo e espalhou o feixe de lenha imediatamente apareceu um regimento de soldados cavalaria infantaria e artilharia no dia seguinte o rei viu isso e por sua vez ficou assustado mandou depressa ao parvo um rico traje e mais coisas pedindo-lhe que fosse ao palácio casar com a princesa o parvo vestiu e ficou bonito que se não imagina foi ter com o rei casou com a princesa e recebeu um grande dote ficou sendo esperto e inteligente o rei e a rainha gostavam dele e a princesa adorava-o a pata que punha ovos de ouro era uma vez dois irmãos um rico e outro pobre o pobre tinha mulher e filhos mas o rico não tinha ninguém um dia o pobre foi a casa do rico e começou a pedir dizendo querido irmão dá nos hoje de comer a mim e a meus filhos e a minha mulher pois não temos nada para jantar o rico respondeu lhe hoje não posso tratar de ti hoje jantam aqui só príncipes e fidalgos portanto não pode estar aqui pobres o pobre ficou banhado em lágrimas e foi a pesca pensando lá consigo talvez Deus me ajude e eu apanhe alguma coisa para fazer uma sopa de peixe aos meus filhos foi deitar a rede e assim que atirou encontrou lá dentro uma bilha de dentro da bilha gritou uma voz dizendo tira-me e parte-me na praia que te indicarei onde está tua felicidade tirou a bilha e assim que a partiu na praia saiu uma sebo que ele disse há um prado verde e nesse prado há um vidueiro e debaixo das suas raízes está uma pata vai cortar as raízes do vidueiro e leva a pata para casa ela há de te pôr ovos um dia um de ouro outro dia um de prata o irmão pobre foi ao vidueiro tirou a pata e levou a para casa a pata começou a pôr unha um de ouro outro dia um de prata o homem começou a vendê-los a negociantes e a fidalgos e em pouco tempo enriqueceu ora o irmão rico tinha inveja e lá consigo pensava zangado como é que meu irmão enriqueceu agora já é mais rico do que eu provavelmente cometeu alguma ação má foi a justiça e fez queixa do irmão este caso chegou aos ouvidos do próprio rei o rei mandou chamar o irmão enriquecido este entregou a pata ao cuidado da mulher que ia à praça vender os ovos por alto preço mas como era bonita um freguês apaixonou-se por ela e perguntou-lhe como tinha enriquecido a mulher disse-lhe foi Deus que nos deu sorte mas o freguês insistiu dizendo-lhe anda lá dize-me a verdade se má não disseres não hei de gostar de ti nem hei de ir a tua casa e deixou realmente de ir a casa por alguns dias então ela mandou chamá-lo e disse-lhe temos uma pata que nos põe um dia um ovo de ouro e outro dia um de prata o freguês disse-lhe deixa lá ver essa pata e examinou então a pata por todos os lados e viu-lhe na barriga umas letras de ouro que diziam quem comer a cabeça desta pata será rei e quem lhe comer o coração cuspirá ouro como o freguês cobiçasse essa grande felicidade começou a pedir a mulher insistentemente que matasse a pata ela não queria matá-la mas acabou por matá-la e pô-la no forno a assar era dia de festa a mulher foi à missa e no entanto chegaram a casa os dois filhos dela queriam comer alguma coisa olharam para dentro do forno e tiraram a pata o mais velho comeu a cabeça e o mais novo comeu o coração quando a mãe voltou da igreja veio também o freguês e sentaram-se à mesa ele olhou para a pata e não lhe encontrou nem coração nem cabeça começou a indagar quem os tinha comido e finalmente veio a saber que tinham sido os dois rapazes então então freguês começou a pedir a mãe deles que os matasse e tirasse os miolos a um e o coração ao outro ameaçando-a que a abandonaria se o não fizesse depois foi-se embora como não lhe aparecesse durante uma semana ela tinha muitas saudades dele e mandou chamá-lo prometendo-lhe matar os filhos ela pôs-se afiar uma faca e quando o filho mais velho viu o que ela estava a fazer começou a chorar muito e a pedir-lhe que os deixasse ir brincar para o jardim a mãe deixou-os ir brincar recomendando-lhes porém que não se afastassem muito mas os rapazes em vez de irem brincar fugiram foram correndo correndo até que se sentiram cansados e esfomeados no campo encontraram um pastor que estava a guardar vacas pediram-lhe um bocadinho de pão ele deu-lhes um bocadinho de pão pois não tinha mais o irmão mais velho dava o pão ao mais novo pedindo-lhe que o comesse todo mas o mais novo não quis comê-lo sozinho e assim os dois repartiram o pão e comeram-no depois seguir o caminho e chegaram a uma encruzilhada onde havia um poste com uma inscrição que dizia quem seguir para a direita será rei e quem for pela esquerda será rico então o irmão mais novo disse para o mais velho segue tu pela direita que eu vou pela esquerda assim fizeram o mais velho foi andando andando até que chegou a certo reino onde pediu pousada a uma velhinha no dia seguinte levantou-se cedo lavou-se e vestiu-se ora nessa ocasião morreu o rei daquele reino e todos foram à igreja com uma vela na mão a vela havia de se acender por si e quem primeiro tivesse essa sorte seria rei a velhinha disse para o rapaz vai tu também à igreja talvez a tua vela se acenda primeiro ela deu-lhe uma vela e ele foi à igreja assim que lá chegou a vela acendeu-se os príncipes e os fidalgos tomaram-lhe inveja e puseram-se a apagar-lhe a vela e a expulsá-lo porém a filha do rei defunto que estava sentada no trono disse-lhes não lhes façam mal quer seja bom quer seja mal deve ser a minha sorte pegaram no rapaz e levaram no para o palácio da princesa ela fez-lhe na testa um sinal com um anel de ouro que tinha mandou educá-lo e tendo proclamado rei casou com ele passado o tempo o novo rei disse para a mulher desejo ir procurar meu irmão mais novo a mulher deixou o ir correu muitas terras até encontrar o irmão que tinha grandes riquezas as quais eram constituídas por montes de ouro que enchiam grandes armazéns cada vez que cuspia saia-lhe ouro da boca de sorte que já não sabia onde havia de o pôr então o mais novo disse para o mais velho vamos ver como passa o nosso pai partiram ao chegarem à casa dos pais pediram lhe espousada não dizendo quem eram sentaram se à mesa e o irmão mais velho trouxe a conversa pata dos ovos de ouro e os malefícios da mãe mas esta volta e meia interrompia e mudava de conversa porém o pai adivinhou e perguntou-lhe se eram seus filhos eles disseram que sim depois abraçaram-se e beijaram-se muito o irmão mais velho levou o pai para o seu reino indo mais novo procurar noiva e deixaram ficar a mãe pele de porco era uma vez um granduque que tinha uma mulher muito linda e gostava imenso dela ora a granduquesa morreu e deixou uma filha única que era mesmo a cara da mãe o granduque disse querida filha vou casar contigo ela foi ao cemitério a sepultura da mãe e começou a chorar e a mãe disse-lhe dizei ao pai que te compre um vestido cheio de estrelas o pai fez-lhe a vontade e daí por diante ainda mais se apaixonou por ela a filha foi outra vez a sepultura da mãe que lhe disse diz é o pai que te compre um vestido com a lua nas costas e o sol no peito o pai fez-lhe a vontade e apaixonou-se por ela ainda mais a filha foi outra vez ao cemitério e começou a chorar mãezinha o pai apaixonou-se por mim ainda mais pois minha filha disse a mãe agora diz é o pai que te mande arranjar uma pele de porco o pai fez-lhe a vontade e quando a pele estava pronta a filha vestiu-a o pai cuspiu-lhe e expulsou-a de casa e não lhe deu criadas nem pão para o caminho ela benzeu-se e saiu dizendo vou-me embora e será o que Deus quiser foi andando um dia dois três até que chegou a uma terra estrangeira de repente vieram nuvens e trovoada onde havia ela de se abrigar da chuva a princesa avistou um carvalho enorme e empoleirou-se nos espessos ramos nessa ocasião o príncipe ia a caça e quando passava ao pé do carvalho os cães atiraram-se à árvore e começaram a ladrar mas o príncipe teve a curiosidade de saber porque ladrava os cães ao carvalho mandou um criado ver este voltou e disse ah saiba vossa alteza que no carvalho está empoleirado um bicho que não é bem bicho mas sim uma grande maravilha o príncipe aproximou-se do carvalho e perguntou que maravilha estu falas ou não a princesa respondeu sou pele de porco o príncipe desistiu de ir a caça e sentou a pele de porco na sua carruagem dizendo consigo vou levar esta maravilha a meus pais os pais do príncipe ficaram muito admirados e mandaram a maravilha para um quarto especial daí a pouco tempo o kizar dava um baile toda a corte estava em festa a pele de porco perguntou aos criados do kizar posso estar à porta e ver o baile não pode ser pele de porco ela foi ao campo posulindo vestido cheio de estrelas assobiou e gritou e trouxeram lhe uma carruagem meteu-se na carruagem e foi para o baile ela dançou dançou e desapareceu depois tornou a vestir a pele de porco e foi para o seu quarto o príncipe veio ter com ela e perguntou-lhe pele de porco não és tua linda menina do baile respondeu-lhe ela isso sim estive mas foi à porta e pouco tempo passado o tempo tornou o kizar a da outro baile a pele de porco pediu licença para ver o baile a resposta foi a mesma ela foi ao campo assobiou e gritou que parecia um roxinol apareceu uma carruagem a princesa despiu a pele de porco e pôs o vestido com a lua nas costas e o sol no peito chegou ao baile e começou a dançar todos olhavam muito para ela dançou e tornou a desaparecer e ao vemos de fazer agora disse o príncipe como podemos saber quem era aquela menina tão bonita depois de muito pensar untou com visgo o primeiro degrau da escada para que o sapato da menina lá ficasse pegado no terceiro baile a princesa apresentou-se ainda melhor e quando se ia embora do palácio pegou-se-lhe o sapato ao visgo da escada e ficou ali o príncipe apanhou o sapatinho e correu todo o reino para ver a quem servia o sapatinho a ninguém servia voltou para casa e foi ter com a pele de porco e disse-lhe deixa cá ver os pés ela mostrou-lhos o príncipe provou-lhe o sapato que lhe serviu logo o príncipe cortou a pele de porco e tirou-a da princesa depois pegou-lhe pela mão levou-a aos pais dele e pediu-lhes licença para casar com ela o kizar e a kizarina abençoaram-nos depois o príncipe casou com a princesa e perguntou-lhe por que é que usavas uma pele de porco responde ela porque era parecida com minha defunta mãe e meu pai queria casar comigo as pérolas roubadas era uma vez um fidalgo que tinha um lacaio e um cocheiro o lacaio chamava-se pança e o cocheiro costas um belo dia eles roubaram ao patrão umas pérolas que estavam guardadas no cofre quando o fidalgo viu que as pérolas não estavam no cofre chamou os dois homens e disse-lhes confessai a verdade se me roubastes eles disseram não senhor nunca nem sabemos de nada o fidalgo disse vede bem o que dizeis pois vou já chamar a adivinha e ai de vós se ela disser que fosse vós o fidalgo mandou chamar a velha e quando ela chegou ele disse-lhe bom dia tiazinha faz favor de me deitar cartas pois roubaram-me umas pérolas de muito valor a velha respondeu está muito bem patrão já lavou mas antes de tudo mande-me aquecer água para um banho pois venho muito suja do caminho e quero lavar-me prepararam o banho e a velha começou a fustigar-se com a vassoura e a dizer agora a pança e as costas vão de apanhar mas o lacar e o cocheiro estavam à janela a escutar o que ela dizia diz o cocheiro ó amigo ela já sabe tudo o que vai ser de nós mal a velha saiu do banho eles começaram a pedir-lhe ó tiazinha por amor de Deus não diga nada ao patrão pergunta a velha mas quem é feito das pérolas ainda estão intactas eles disseram estão sim tiazinha a velha disse pois enrolar em cada uma das pérolas em miolo de pão e dai o de comer ao ganso dito e feito a velha foi ter com o fidalgo que lhe perguntou então tiazinha já sabe a velha disse sei meu caro o fidalgo perguntou-lhe mas de quem é a culpa diz a velha é o ganso que anda no pátio a sua casa tem as janelas abertas e assim o ganso entrou e comeu as pérolas o fidalgo mandou apanhar e matar o ganso matar o ganso e encontraram-lhe as pérolas na moela o fidalgo agradeceu a velha e jantou com ela mas mandou trazer para o jantar uma gralha assada para ver se a velha adivinhava o que era sentaram-se à mesa quando trouxeram a gralha assada a velha olhando para os lados disse a respeito de si própria as gralhas voam alto e às vezes entram em palácios o fidalgo disse que esperta que ela é sabe tudo depois do jantar o fidalgo mandou vir a carruagem para levar a velha para casa e disse a um criado que pusesse ovos na carruagem sem ela saber o criado assim fez como a carruagem parecia um cabaz diz a velha ao sentar-se lá vai a galinha para o choco o fidalgo admirou-se da velha saber tudo deu-lhe dinheiro e mandou-a para casa a filha que não queria casar com o pai eram uma vez um homem e uma mulher que tinham uma filha quando a mulher morreu o homem disse para a filha vamos embora filhinha vamos casar a filha foi a sepultura da mãe e começou a chorar a mãe saiu da sepultura e perguntou-lhe por que estás a chorar filhinha a filha disse então não hei de chorar se o pai quer casar comigo a mãe disse se é assim então diz ao pai que te arranja um vestido como a lua e o sol e tudo quanto pertence ao vestido o pai arranjou-lhe um vestido e tudo mais e tornou a dizer-lhe havia-te filhinha vamos casar a filha foi outra vez chorar a sepultura da mãe esta perguntou-lhe por que vieste outra vez chorar a filha disse então não hei de chorar se o pai me arranjou um vestido conforme lhe pedi e agora quer casar comigo a mãe disse pois vai dizer ao pai que te arranja um vestido como a aurora e tudo quanto pertence ao vestido que depois casas com ele o homem arranjou tudo o que a filha lhe pediu e tornou a dizer-lhe havia-te filha vamos casar a filha foi pela terceira vez a sepultura da mãe e esta perguntou-lhe por que vieste tu aqui outra vez chorar a filha respondeu então não hei de chorar se o pai me arranjou tudo quanto lhe pedi e agora quer casar comigo a mãe disse pois vai dizer ao pai que te arranje uma pele de porco um par de botas e um lenço o pai arranjou-lhe tudo isso e tornou a dizer-lhe havia-te filha vamos casar então a filha disse para o pai espere um pouco pai vou vestir-me foi vestir a pele de porco e pôs a três bonecas os vestidos que o pai lhe tinha arranjado em seguida foi a cidade colocou as três bonecas ao lado dela e pôs-se no meio então uma boneca disse abre-te terra para esta bela menina entrar as outras duas disseram a mesma coisa e foram para debaixo da terra foram andando andando até que chegaram a outro reino e entraram numa floresta onde viram uma cabana puseram-se a pensar no que haviam de fazer por fim sentaram-se ao pé da cabana as bonecas sentaram-se e a menina começou a bordar a ouro vinha passar um príncipe que disse para ela viva venha sentar-se no meu coche ela disse não posso sentar-me ao pé de vós porque sois príncipe e eu sou apenas uma rapariga do povo vestida com uma pele de porco então o príncipe disse para um criado pega nela e assenta aqui o criado assentou-a ao lado do príncipe foram-se embora ele levou-a para a casa da mãe e disse a mãe dá licença que eu case com ela a mãe disse então filho queres casar com ela tu és príncipe enquanto ela é apenas uma rapariga do povo vestida com uma pele de porco o príncipe disse nesse nesse caso vamos metê-la debaixo do forno era um sábado no dia seguinte o príncipe levantou-se cedo e disse para o criado dá-me um jarro com água a rapariga saiu depressa de debaixo do forno e deu-lhe o jarro mas ele deu-lhe uma pancada com o jarro e disse vá para debaixo do forno sua porca ela meteu-se depressa debaixo do forno e ele encaminhou-se para a igreja assim que se foi embora a rapariga pediu a rainha licença para ir à igreja arranjou-se debaixo do forno e foi à igreja mal o príncipe a avistou foi ter com ela e perguntou-lhe onde és tu lindinha a rapariga disse sou da terra do jarro quando a missa acabou a rapariga saiu da igreja correu para a casa e meteu-se outra vez debaixo do forno vestindo a pele de porco quando o príncipe chegou à casa disse para a mãe mas que linda menina que vi na igreja perguntei-lhe onde era e ela disse-me que era da terra do jarro como o príncipe se estivesse apaixonado por ela foi à busca da terra do jarro viajou uma semana inteira sem encontrar a menina quando voltou no sábado disse para a mãe não encontrei a menina e a menina continuava a estar sentada debaixo do forno veio o domingo o príncipe levantou-se cedo e disse para o criado dá-me a toalha a rapariga foi dá-lhe a toalha mas ele deu-lhe uma pancada com a toalha e tornou-a repelí-la foi outra vez à igreja ela pediu licença rainha pôs o vestido como o sol e a lua e foi também à igreja o príncipe chegou-se outra vez ao pé dela e tornou-a perguntar-lhe de onde era ela respondeu sou da terra da toalha ele disse-lhe troquemos os nossos anéis ela respondeu não preciso tenho bons anéis quando a missa acabou ela correu para casa mudou de traje e sentou-se debaixo do forno chegado a casa o príncipe tornou a dizer para a mãe mas que linda menina que vi o príncipe foi procurar a terra da toalha andou muito tempo e como não encontrasse nada voltou para casa e queixou-se a mãe da sua pouca sorte mas a rapariga estava sentada a rir debaixo do forno veio outro domingo o príncipe levantou-se cedo e disse para o criado dá-me o pente a rapariga foi dar-lhe o pente mas ele deu-lhe uma pancada com o pente e disse vá para debaixo do forno sua porca assim que ele foi à igreja ela tornou a pedir licença rainha e pondo o vestido que era como a aurora foi também a igreja quando o príncipe a viu tornou a perguntar de onde era ela disse-lhe que era da terra do pente o príncipe disse troquemos amor os nossos anéis diz ela está bem e trocaram os anéis depois quando a missa acabou a rapariga correu imediatamente para a casa e viu que as criadas da rainha estavam a fazer bolos ela pediu as criadas que a deixasse também fazer um bolo as criadas deixaram-na a rapariga fez um bolo e meteu-lhe dentro o anel que o príncipe lhe tinha dado quando o príncipe voltou da igreja a rapariga já estava sentada debaixo do forno ele disse para a mãe são horas de comer as criadas que me tragam alguma coisa não há bolos puseram bolos na mesa e assim que o príncipe meteu na boca o primeiro bolo sentia uma coisa dura nos dentes olhou e viu que era o anel que tinha oferecido a rapariga na igreja então gritou com toda a força venha já quem fez esses bolos as criadas ficaram assustadas e disseram fomos nós que fizemos os bolos só um foi feito pela rapariga que está debaixo do forno o príncipe disse chamai-a para aqui para vermos se é verdade o que vós me dizeis chamaram a rapariga ela pôs primeiro o seu melhor vestido e depois apresentou-se tão linda como não havia outra igual no mundo em seguida beijou a mão a rainha o príncipe não sabia o que havia de fazer de contente depois pegou na mãozinha branca da rapariga e disse para a mãe a sua benção mãe quero casar com ela a rainha deu-lhes a benção casaram e viveram felizes para ler esse livro acesse www.poeteiro.com o que eu o que eu Obrigado.